Acorda Pascual, você já levantou Você já levantou Tira o leite Eita nóis, tira leite E o Fernando bebe o leite Que ele fica com a boquinha cheia de leite E põe a vaca E põe a cabra E põe a cabra pra berrar Eita lá, o Gustavo já tá acordado Soltando o choque O Wagner também já tá acordado O Wagner de pinga Já sonhando com o sábado E sonhando com a feirinha Muito bem E hoje é o dia da União Europeia É... União Europeia Ou seja, a união dos países da Europa É... Que adotaram o euro como moeda E... A Inglaterra com o novo rei agora Charles terceiro Oh, Charles Sim, madame Você, Charlie Com esse seu dedinho de salsicha É... O dedinho de salsicha do Charlie O dedinho do Charlie Parece aqueles... Aqueles dedinhos de... 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 Como é que fala? De cachaca... Cacha... Não é... Não é bem cachaceiro, não É... Eu queria usar um termo assim Um pouco mais... É... Príncipesco, né? Porque ele era... Príncipe Virou rei Um termo um pouco mais Príncipesco É... O Charles tem aquele dedinho Enxadinho, né? O mindinho Que é o anel agarra Fica agarrado no anel É... Ele... Com aquele dedinho Dede... É... Bom Na falta de um outro termo melhor Olha, pinguço, né? É... Aquele... É... É... O... O Eder Lopes também É... Tá aí O Charles de Pinga Boa, 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 boa Boa, boa Nós temos o Wagner de Pinga Ele pode ser... Também O Charles de Pinga Ó, Charles de Pinga E aí, Charles Quando é que você vem no Brasil? Ah, o dia que vocês me ofereceram Uma cachacinha boa aí Nós estamos chegando aí Vou lá É... Charles de Pinga É... Ai, ai Ele... Ele com aquele dedinho Delixado Rapaz... É... O ex-marido Da... Diana É... A Diana Aquela sim, uma princesa, né? Já... A Diana É... Quase que... Que ela vira a Diana de Pinga também Charlin de Pinga e Diana de Pinga Se continuasse na... Na... Na companhia dele Era bem capaz, né? É... Que o bicho... É chegado Ele é chegado Ele é chegado É... Que que é isso aí? É... Isso aqui é cachaça Que que é isso? Cachaça é um... É uma bebida É um whisky brasileiro Ah... Whisky Gostei da palavra Whisky me lembra Que é Escócia Aqui do lado Dizem que ele é chegado Não é Eduardo de Bom Jardim Tá falando No caso ele seria o Carlin de Pinga, né? Não, já tá uma brasileirã no cara Já... Ó o Carlin de Pinga O Charlinho É cute Obrigado Renatinha Perico Beijos pra você Bom dia Na Holanda já deve ser quase... Quase na hora da almoço já É... Ele... Ele é chegado E vestir aquele... Aquela... Aquela roupinha Aquela cute Tem uma foto de uma... Uma foto até... É... Interessante em termos históricos E o... A... A mãe dele, né? Mamãe do Charles A... Betinha de Pinga também A Betinha de Pinga Ó gente, aqui A Betinha só viveu aquilo tudo Porque tomava uma Porque se não tomasse uma Tinha ido pro saco cedo Ó É... Quem não toma uma Vai... O órgão... O melhor organismo Pra se viver Nesse... Nessa nossa terra Nesse nosso mundo É... É um organismo Bem... Alcalinizado Né? É... que um sangue alcalinizado está menos sujeito a muitas doenças, bactérias, vírus, etc, etc. Tem muito mais defesa, né? É, tanto que cê não viu aí o covid pegando essa turma de rua aí que a turma do corote era corote contra covid, meu filho, o covid não aguentou não, corote é, o Marcelo, Marcelo, bom dia garoto, também acordei, bom dia galera, esperando hoje mais tarde o boteco, é, da Nazaré, com o amigo Alisson Bigodão, ó, isso é que é nome de cachaceiro, Alisson Bigodão, eita, hein? Ah, vou tomar uma, tomar uma, é, com quem? O Alisson Bigodão, ah, isso tem cara de que bebe, é? Bigodão, que é bigode que entra dentro do copo, né? Vai lá dentro do copo, o cara tá tomando aqui, o bigode tá raspando o fundo do copo, até limpa o copo, que é copo de, é que é boteco, que fica aquela, né? da, 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 até aquela, ai, 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 quem põe lá no fundo, assim, aquela crosta lá no fundo, ai, 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 ô Pascoal, aqui, ó, da Betinha, cê pode falar que cês foram criados juntos, não, ela era chegada na cachaçinha, não, não, ó, ah, bem, a nossa cachaça, né? Ela era chegada num malte, num malte, num puro malte escocês, é, 12 anos, 16, é, no caso dela, até 116 anos, ela tava bebendo, aquele, malte, é, não é malte de, ah, esse é um 16 anos, não, esse é 116, ah, tá, e, é, 116, né, cultivada lá na nossa fazenda, eu comecei quando era pequena, já, já, já pusei pra curtir, né, no barril de pólvora lá, desde pequena, Bet Esponja, o grua, a, Bet Esponja, ei, meu povo, bota cabra pra berrar, bota cabra pra berrar, vamos ficar com a boca cheia de malte, aí, malte, puro malte. Bota cabra pra berrar, bebe, bebe, na chogueira de São João, bebe, bebe, vou acender minha fogueira, vou brincar na noite inteira, dando viva São João, é, nóis, bota cabra pra berrar, bebe, bebe, na chogueira de São João, bebe, bebe, vou acender minha fogueira, vou brincar na noite inteira, dando viva São João, bota cabra pra berrar, bebe, bebe, na chogueira de São João, é, é, bão também, bão também, bão também, ai, ai, a, B, 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 Bete Esponja, é, Bete, Bete Esponja, e Charles, é, Carlin de Pinga, oh, isso aqui é uma dupla, imagina, é, é, esse povo governando a Inglaterra é por isso, por isso, por dominar o mundo, é, 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 boquinha de leite, aparece agora não, boquinha de leite deve tá dormindo ainda, ainda não acordou, quem já acordou, e daqui a pouco nós vamos esclarecer alguns assuntos aqui, é, quem acordou não, quem continua acordado, né, ele deve tá na guarita hoje, é o cabuloso, cabuloso nós vamos explicar algumas situações aqui hoje, né, que ocorreram na última sexta-feira, e que ontem era pra gente ter, é, esclarecido, acabamos não esclarecendo, o Cláudio Michelin, é, dobre outra, Pascoal, e lá vem ele com bom dia, bom dia de russo outra vez, eu parei de tomar remédio pra ansiedade, ontem eu fui lá no hospital, a pressão foi a dezenove por doze, como é que eu faço? Pergunta para o Charles, pergunta para o Charlinho, o Charlinho de pinga, Charlinho de pinga, Charlinho, Charlinho de pinga, aqui, ô, coisa com a pressão alta aqui, ô, o Michelin, ahn? Ah tá, ô, Michelin, aqui ele mandou perguntar pra você se você não tem aquela válvula igual de de pneu, já que você é Michelin, pra pra gente enfiar um palitinho nela assim, isso não é falta de peidar, não? de repente, sua pressão foi a dezenove por doze, porque você não, não, não tá, né, a sua válvula tá agarrada, você por acaso não tá com o retentor garrado, não? É, às vezes, às vezes, às vezes cê tá com o retentor garrado e não, não tá sabendo, hein? É, é bom, é bom dar uma olhada, vai num, vai num outro borracheiro, assim, um, um, um borracheiro, quando tá com problema, vai no outro, né? Um barbeiro, um barbeiro, quando quer cortar cabelo, vai no outro barbeiro, né? É, o médico, que é, quando quer consultar, vai no outro médico, né? Então, vai num outro borracheiro, pede ele pra enfiar aquele, um, um coisinho, ó, um palinho de fósforo, palinho de fósforo, é, só pra dar uma soltada no seu retentor, assim, dá uma sortadinha no retentor, aí o retentor sorta, aí vai, aí fala, uuuh, no, a pressão vai a doze por oito, nossa, que beleza, doze por oito, é, ai, ai, obrigado, obrigado, amigo, nada, Charlinho de pinga, ah, Charlinho de pinga, é, ele deve tá com a calibragem da rosquinha descalibrada, cê tá, cê tá com a calibragem descalibrada, é, eu vou lá na, na borracharia do Zé Miguelão, Zé Miguelão, é, o apelido, o apelido é meio, Miguelão, é, rapaz é grande, o, 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 o meu pai tinha um, um colega de oficina que tinha apelido Zé Ratão, é, o Zé Ratão tinha um negócio que quase arrastava no chão, é, e não era, não era, não era que negócio de, de colocar a espada, não, é, era a própria espada, não era a bainha da espada, não, era, ela, ela própria, é, o Adriano T2, de Goiás, do fumo goiano para o mundo, é, bom dia, Pascoal, agora cê já pode formar uma dupla, vovô Pascoal e vovó Pracidina, não, vovó Pracidina tá lá na outra rádio faz tempo, só que não vai sair de lá, não, cê tá doido, deixa ela quieta lá, aquela véia sacana, boa terça-feira pra vocês, tudo, pra você também, boa terça-feira pra você também, e larga a véia lá, não, 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 não pinga também, ih, meu filho, é que aquilo ali também toma uma igual, é, o, o Eder Lopes falou que a culpa da sua pressão alta é do galo, viu, é, a sua pressão, cê tá com a pressão alta por causa do galo, fica torcendo demais, apaixonado demais, é nisso que dá, acabou que eu não falei de nada de hoje, né, é, comecei a falar o que, deixa eu ver que, que que foi, a União Europeia, ah é, aí começou o assunto do Charlin, ô Charlin de pinga, Charlin de pinga, muito bem Charlin de pinga, hoje também é dia, como é que é, do damista brasileiro, damista, é, deve ser, só pode ser, né, porque esse cara que joga dama, não tem, não, não, não tem outra, outra explicação, né, é, aqueles que ficavam ali na Praça Sete, não sei se ainda tem na Praça Sete, tem, tem ainda na Praça Sete, aquela galera que fica ali, fica sentado, né, na, na, na Rio de Janeiro, ali, principalmente na Rio de Janeiro, é, do lado do banco ali, do mercantil, que é, que é, aquela berola ali, esse cara fica ali com um tabuleiro, é, com as pecinhas no lugar, chega um, senta, joga uma partida, tem uns que vai valendo, outros não é, não é valendo, e aí vai, aquilo ali vai o dia inteiro, tem gente ali que joga dama ali o dia inteirinho, inteirinho, jogava, não sei se ainda continua, né, é, não sei se ainda continua, é, eu tenho uma curiosidade, será que ainda tem, é, o, a galera, a, 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 ali debaixo da, ó, debaixo não, é, 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 na, 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 na Rio de antiga Telemar, é, entra Rio de Janeiro e a Tamóiz ali, não, ali não é Tamóiz não, ali é Carijosso, Carijosso, a Tamóiz é de baixo, a, não sei é uma indiahiada danada, a gente confunde, e a Nomin e, e hoje também é um momento de lembrança e reconciliação para aqueles que perderam suas vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Reconciliação. Vamos tocar uma música. Vamos tocar uma música. Ô, Cabuloso, daqui a pouco nós temos um esclarecimento pra fazer aqui, tá? Acorda! Acorda, ex! Vamos, 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 vamos ver Eu fio, já é terça-feira, é o dia inútil. Inútil! A gente seme inútil! Ô, Paulo Lúcio pode nos esclarecer o que que está acontecendo atualmente na Tamóis com Rio de Janeiro, é? ali perto da igreja de São José, de São José ou diga aí bom dia Pascoal bom dia ouvintes ali onde era Telemar ali é rua Tamóios é Tamóios esquina com Rio de Janeiro é isso? é, a Carijosa é de baixo e assim aqui em frente tem a igreja de São José e sendo Rio de Janeiro com Tamóios você descer na Rio de Janeiro ali é onde o pessoal joga né, parece que agora está cheio de de camelôs né é os hippies né é ali na Praça Sete voltamos aos hippies voltamos aos infelizmente Pascoal o mais conhecido como Didi os hippies, o pessoal trabalha ali e a noite o banheiro de todos você vai passar de manhã o pessoal que está varrendo lá chega até a abrir o nariz eita de manhã ali da sobe até uma nuvem mas ali a turma da como é que fala a turma da dama né, hoje é dia do damista a turma da dama julgava ali o dia em tirinha você passava lá tinha sempre um ali sempre um não tinha sempre quinhentos ali julgando uma damazinha ali ae três mas cadê a cadê a Renata que não está aqui peraí peraí onde é que está a Renata tem que encontrá-la aqui de novo ô cabuloso você aguenta aguenta meio palmo aí tá, aguenta só um palmo que nós vamos nós teremos coisas para esclarecer viu você aguenta meio palmo aí que nós vamos esclarecer uns assuntos agorinha mesmo deixa eu tocar o comercial de uma vez programa do Pascual do Pascual programa do Pascual Pascual é o Eduardo Bom Jardim assim bom dia Pascual o Carlin de Pinga vai se dar muito bem com o o o da cinquenta e um vai vai por que que você acha que o da cinquenta e um queria ir lá é é o Carlin de Pinga Carlin de Pinga ah Charlin imagina aquela coitadinha da 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 rainha da princesa na época né é a princesa Diana de noite tadinha aquela aquela toda charmosinha bonitinha cheirosinha se bem que na Europa eu não sei se cheiro todo mundo chorosinho Paris não tem uma boa né a França não tem uma boa fama não não sei se na Inglaterra o povo também toma banho não mas a ela ali né naquela cama real é aquela cama king size queen a cama a cama a cama é queen é mas ela não era queen mas ela dormia na cama queen porque se podia dormir na cama queen tinha dinheiro pra caramba aí ela ela ali deitadinha pra 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 morre de dormir é e quem sai do banheiro com aquela cueca até na no joelho aqui é cuecão até no joelho com aquela canela fina é aqui é dedinho mindinho inchado de pinga é é aquela perna torta pra eles eles andavam muito a cavalo com aquele negócio de né coisa de rainha de rei estrelava parece aquela coisa de perna torta pelo 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 quarto é indo em direção a cama e chamando ela de minha princesa minha princesa my princesa pelo amor de Deus nossa senhora aê Renatinha Renatinha ai ai a situação bom dia Pascualzinho bom dia aqui tá falando aí do Charles é da Camila o que eu acho mais interessante aqui que é a Camila deu um tapa na cara de toda mulher que acha que é certinha porque se fala mal das periguete das amantes a Camila é a prova viva se você tiver um pouquinho de paciência ser amante compensa por que? ó ela saiu de amante pra rainha se bem que tem você viu a última fofoca a respeito da a respeito da 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 princesa da Diana é que se descobriram um diário dela lá que teve uma época que ela estava temendo pela própria vida porque o Charlin de Pingas quando ele ficava com a cabeça muito lotada de 51 ele andou querendo dar fim nela pra ficar com a pra ficar com a amante essa aí ó a Camila Camila disse que ele andava o dia inteiro dentro do palácio cantando a Camila Camila é é é e a Camila já estava bem estragadinha quer dizer ela sempre foi né ela teve aquela sempre teve aquela aparência é inglesa mesmo né é que que o povo ali não é assim eles não são exemplo de beleza né o povo é meio não é não é mas mas continue 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 eu preciso arrumar o véi para o Rascual um véi pra me tornar rainha também tem problema não eu vou ser amante agora ó ó ó o charlie lá ó lá leva ó leva uma garrafa de 51 e não tem 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 outras aqui tem aquelas aqui da 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 região bom gente vamos vamos hein acontece 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 oé pascalito é simples tá com o peninha dela fica no lugar dela ué como é que é oé pascalito é simples tá com o peninha dela fica no lugar dela ué no lugar de quem é no lugar de quem eu só eu tinha dó só da 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 betinha que a betinha é minha amiga muito tempo imagina fica no lugar da 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 daiana da daiana já tá já tá no no se aquele acidente realmente aconteceu é é se aquele acidente realmente aconteceu lá dentro do túnel que ninguém viu direito a coisa o povo desapareceu e tal é se realmente aconteceu ela ela tá no nosso assunto de ontem é no cemitério o assunto de ontem é não é é é gente não é não é brinquedo não não é brinquedo não ó diga lá Alexandre cê tá bom meu filho bom dia ô pascal bom dia bom dia ótima terça pra nós aí amém amém nós tudo amém nós tudo é o cabuloso José Luiz cabuloso ele arrumou a confusão aqui semana passada e depois é depois ficou o povo achando que eu tava de sacanagem com o cabuloso mas eu não tava de sacanagem com o cabuloso não olha só aqui ó vamos recordar recordar é viver eu ontem sonhei com você recordar é viver eu ontem sonhei com você ouvi falar em ontem eu sonhei com você cês acreditam que Antonte eu sonhei que eu tava dirigindo uma Kombi véia eu acredito não não e o pior não é isso não eu tava eu tava dirigindo uma Kombi véia isso foi de Antonte pra Ontem que eu que aconteceu acho que foi de Antonte pra Ontem eu que eu tava eu tava eu devia tá bêbado eu tava dirigindo uma Kombi aí chegou um sujeito e tomou o meu lugar do motorista e saiu com a Kombi e eu saí atrás meu Deus do céu quem é quem é que rouba uma Kombi hoje mas nem no sonho alguém rouba a Kombi o cara roubou a Kombi no sonho ó que da puta bateu nisso aqui mas então aqui ó voltando aqui ao cabuloso o cabuloso tinha mandado aquela mensagem pedindo uma música é do Dire Straits aqui ó ó Pascoal oi é sexta-feira vamos animar a galera aí se tiver um tempinho aí assim uns dois minutos toca pra nós dar esse treito aí aquela assim ó aí ele já você já viu que ele já misturou as duas eu não tinha até então não tinha percebido até então não tinha percebido é mas eu queria que ela né aí a turma começou a mandar a sugestão que não Pascoal a música do do das é Soltens of Swings é é o Soltens of Swings deixa eu ver aqui deixa eu pegar deixa eu pegar a música aqui Soltens of Swings Soltens of Swings Soltens of Swings Soltens of Swings aqui ó do Dire Straits aqui ó é essa música aqui ó pelo pelo que ele tava cantando não era essa ó é só que ele tá cantando a letra certinho eu não tô eu tô eu tô eu tô eu tô errando a letra aqui mas ele cantou certinho ele falou igualzinho o Dire Straits ó isso fala o inglês fluente inglês fluente é o inglês lá de Marte é o inglês lá de Marte fluente fluente aí muito bem né todo mundo mandando aqui a sugestão ah Pascoal música Soltens of Swings opa música Soltens of Swings e tal e de repente não mais que de repente o que que aparece aqui no WhatsApp um link um link com uma capa do disco do do Dire Straits com aquela viola né aquele violão dele prateado né e nesse link olha só o que que veio ó ó ó ó ó ó não tem não tem não tem aí depois que eu rodei a música ele ainda mandou esse recado aqui ó foi essa mesmo Pascoal só que mudou a letra aí né o Dire Straits ele falou que o Dire Straits mudou a letra Bom dia a todos os ouvintes é Camboloso e Iberão das Neves tamo junto misturado na Guareta Estúdio G ah frio danado cê tá doido hoje tá frio contou uma piadinha rapidão ah o camarada rapaz ia no banheiro não conseguia fazer o dois nem a porrete o número dois ah aí ele foi no doutor ah foi no médico chegou lá falou doutor cuidado com o final dessa piada porque ele disse o finalzinho dessa piada fala que o sujeito tá é tá com o o o ah como é como é que nós vamos como é que nós vamos tratar a criança fala que ele tem o retentor tá com o retentor assustado pronto retentor assustado devido a uma né a outra ferramenta que ele tem ali por perto deveu olha o que que você vai falar hein tô com problema sério olha o que que você vai falar se eu vou no banheiro eu não faço o número dois ah eu fico daquele naipe não consigo olha o doutor vou passar pro senhor remédio agora ah toma um laxante um lactopuca aí não já tomei qualquer tipo de remédio que o senhor vai me passar aí que é pra soltar o intestino eu já tomei ah aí ele falou assim então vai lá então vai lá vai lá que eu vou te examinar lá na sala vai lá vai lá examinar e tal para de tirar a roupa lá e veste essa essa roupa aqui ó as roupas branca lá sei 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 aí o cara foi tirou a roupa e vestiu o camisão lá sei ele vai vendo pau branco lá aí a terceira perna ai 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 essa é a parte perigosa da piada pichou que três homens o doutor eu sei o puta terceira perna né o doutor oiô peraí deixa deixa passar aqui o restante aí pronto agora depois do que o doutor falou tá mas da platinha foi feita a paciente tá doido aí chegou pro cara e falou assim vem cá quanto você vai fazer o número dois você coloca esse essa terceira perna esse trem fica dentro do vaso ou fora aí ele falou assim o doutor fica dentro aí ele falou assim tá explicado tá explicado agora deixa eu gente peraí deixa eu ouvir fora do ar aqui primeiro como é que vai ter jeito ô ô ô cabuloso é depois você conta a piada de novo e no finalzinho você só fala assim não meu filho você sofre de retentor assustado na hora que você coloca isso aí dentro do vaso retentor assusta não abre de jeito nenhum porque do jeito que você colocou aqui não vai poder ir pro ar não não vai ter jeito não vai ter jeito não vai ter jeito não ô baby não 5 e 49 é aqui ó o Henrique Ramos de contagem é lembrou aqui viu cabuloso senhor Pascoal essa piada aí do assustado fazia parte da sua fita cassete aquela fita cassete que eu tinha é era era aquela dupla né teve a fita cassete dupla numa faz ideia era duas fitas cassete era duas fitas cassete então é numa era duas partes do show né na verdade era o show todo dividido em quatro então era cada lado da 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 fita das duas fitas né então cada quatro lados da fita aí numa de uma parte ia uma foto só aqui do do pescoço pra cima né a cabeça e a outra parte da fita e a foto do resto do corpo que era mais ou menos é a ideia era assim se você levar a cabeça você tem que levar o resto oh meu deus do céu que esbobagem que a gente já faz na vida né ai ai se levou a cabeça tem que levar o resto da fita o cassete é assim ah é a explicação era essa cassete é assim se levar aí tem que levar o resto ai gente boa lembrança viu Henrique Henrique Ramos é do Eldorado do Eldorado Eldorado que contagem é conhece desde há uns trinta anos já que escuta o programa ai gente eu vou te contar a verdade era até porque tinha tinha duas a Renata Perico é gente do gente do céu eu subi de cargo com o Pascoal eu passei de censurada pra editada é lógico eu não sou bobo eu vi eu vi ali pois a palavrinha só deu uma 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 passadinha pronto pulou é aquela aquele pedacinho ele pulou é aí eu preservo o emprego também diga-se passar o Evandro de BH bom dia Deus abençoe o dia de todos Cristiano Duarte bom dia Pascoal é falando do 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 Charlezinho de Pinga Charlinho de Pinga Charlinho de Pinga Betinha do Goró é dá uma bela dupla não fala a verdade vamos dar uma bela dupla Charlinho de Pinga e Betinha do Goró Betinha do Goró é a mãe de Charlinho de Pinga o Cristiano Duarte isso aí é tudo botequeiro raiz não esses esses são mesmo esses são daqueles do puro malte é do puro malte escocês mesmo é o Gustavo Correio no Rio de Janeiro ô Pascoal os os danistas aí que você falou é me lembraram o jogador de truco do Lago do Machado ah é verdade no Largo do Machado tinha aquela turma também é é eu ia muito na naquela loja que vendia eletrônica ali do lado da saída do metrô aquele prédio ali ficavam os caras vendendo é programa pirata lá na porta Coreldral só que no no Rio de Janeiro Coreldral era Corel Coreldral aí ficavam os caras na na calçada lá no Largo do não no Largo do Machado não no Largo da Carioca não é Largo da Carioca esquece esquece o Largo do Machado é a turma que jogava truco não jogava é como é que chama aquele aquele jogo que eles põem um troço na frente assim pra tampar as vistas alguém aí conhece esse jogo que eles jogam eles jogam lá jogavam lá no Largo do Machado no Largo do Machado é como é que chama aquilo gente pô o pessoal lá é viciado nesse nesse jogo né é depois na na frente assim são quatro pessoas aí na na frente do zóio assim pra um no olhar no zóio dos outros tem uma uma cortininha ah aquilo era pra jogar truco é pra um no olhar pro outro passar sinal mas tinha um outro nome esse troço tinha um outro nome eu não tô me lembrando aqui mas tinha um outro nome tinha outro nome esse jogo que a turma reunia ali no no Largo do Machado e lá na o outro que eu tava falando era na como é que era no Largo da Carioca é diferente é outra coisa é outra coisa completamente diferente lá no Largo da Carioca é deixa eu ver se alguém respondeu como é que chama o jogo não ninguém respondeu então vamos tocar uma musiqueta aqui pra gente fechar o quadro tem até um online aqui o o Eder Lopes me lembrou que é essa é a sueca é tem escopa bisca de seta mas era sueca lá na no Largo do Machado era sueca que a galera jogava não era não é pensei que você ia lembrar dos peidorreiros do Largo do Machado também 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 é que eu morava eu morava do lado ali né eu morava do lado entre o Largo do Machado e o palácio da o palácio do Catete do Catete 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 é porque tem gente que eu escuto os treinos meio atravessado e depois vai falar é você morava do lado do Catete é do lado do Catete viu é não mas é sueca é sueca tem até alguma coisa que dele é que eles em quatro né não é de quatro não é em quatro e aí pra um não olhar pra cara do outro eu não sei porque eles lá lá no no Rio tinha assim um trocinho na frente da cara do 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 jogador ah lá cada um num lado da mesa e tal e eles tinham uma cortininha na frente não sei pra que que tinha essa cortina não aí que era pra ir no banheiro não sei não mas tinha nesses lados do Largo do Machado eu lembro que passava lá todo dia eu via vendo eu via o pessoal jogando era sueca que chamava sueca que monte de aposentado jogando troço que monte de aposentado juntando ali ficava ali igualzinho o pessoal da dama aqui na Praça 7 em Belo Horizonte seis horas seis horas programa do Pascual Pascual na medida certa fica ligado no berrante hein galera fica ligado no berrante galera fica ligado hein hora certa falta bem pouquinho pra daqui a pouco eu falei no berrante apareceu a voz de um corno fala fala em berrante sai hora certa hora certa falta bem pouquinho pra daqui a pouco agora são exatamente seis horas e quatro minutos farta muito pra daqui a pouco não tá fartando pouco não ô Torão bom dia Pascual o que temos pra hoje cachaça com o charlin de pinga a Betinha do goró se bem que a Betinha do goró já tá bebendo em outra em outro nível não tá no nosso nível não é Betinha do goró charlin de pinga o charlinho né do dedo inchado o dedinho de salsicha o dedinho dele parece aquela salsicha ângulo sabe aquela que a água dela não tem gosto nenhum tem gente que fala assim nossa senhora esse camarada parece água de salsicha não tem gosto nenhum né pois é aí o charlin de pinga que foi coroado é diz que o diamante que tem naquela coroa que vai na cabeça dele que foi né tá lá já tirou porque não é só coloca ali já tira na hora que saiu do coisa ali arranca guarda porque senão ele vende pra comprar pinga e não tá certo porque diamante é saiu lá da da África né que a Inglaterra mandava na área ali né um tempo África Índia e tal colonizada colonizava né e aí tomou tudo que o povo tinha de valor lá né e do Brasil também e é diz que tudo que ia pra Portugal Portugal mandava pra Inglaterra pra pagar dívida e até hoje tá devendo ainda não para não para tá meu Deus do céu aí o diamante tá lá bicho foi foi de uma uma pedra de diamante grande né o diamante bruto tinha não sei quantos mais de 400 quilates era um negócio de doido cara e esse diamante né a pedra que dava origem não sei o que parará pará era mais de 400 mais de 400 quilos ou mais de 400 quilates era um negócio de doido assim aí o os ingleses levaram lá da 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 África na época nossa o povo é esse pessoal fez coisa bom é o Torão falando aqui ó o dia do do da mista pois é eu fui enxadrista imagino né daquelas e pegar uma enxada capinar um lote dançava quadrilha de camisa xadrez e capinava o quintal com uma enxada e não não cortava nem angu essa era enxadrista mesmo enxadrista mesmo enxadrista mesmo é o jogo o jogo que que é isso it's fucking burning death peraí marcelo eu vou eu vou ver que depois ele fala o que que ô cabuloso pascal o camarada rapaz entalado sem ir no banheiro já duas semanas e hoje ele tá com indício aí é o seguinte tem que ir no médico já tinha tomado de tudo vou no médico vou no médico que eu não tô aguentando mais não chega lá no doutor falou doutor doutor tô com problema sério não tô conseguindo fazer o número dois que eu vim cá pra resolver meu problema você vou passar pra você agora um laxante que você vai cagar igual água eu falei não doutor tudo quanto é tipo de remédio o senhor já me passou eu já tomei você não precisa de passar pra mim não ó beleza então vai lá vai lá e tira a roupa veste aquela roupa lá que eu vou examinar o cara colocou a roupa tirou a roupa dele colocou o roupão tá o doutor de longe já viu o roupão já é tipo no joelho né tem terceira perna a gente já tinha passado o joelho ele falou você tá louco não tem jeito não aí beleza aí o doutor vem e começa a perguntar pra ele vem cá você quando vai fazer a necessidade número dois esse essa terceira perna fica fora dentro do do valo sanitário ele fala assim o doutor geralmente fica dentro ele leva ele falou assim pois é eu quero ver qual que é o anel que vai abrir vendo um trem desse tamanho deu ruim ele falou você dá a próxima você faz o teste da próxima vez você faz o teste vem cá e me fala deixa fora eu duvido se não vai dar certo ô Pascoal não tava pesada não você é doido tamo junto aí não não tava não tava não tava não é não tava não é só só o o nome da 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 peça que é então qual o anel que vai abrir vendo isso aí ah tá é foi passou o o Eder Lopes falou que deve ser sueca mesmo faz sentido tem lógica tipo eu tô em dupla com você e você tá em dupla né é com uma como é que é uma sete de um naipe qualquer e eu estou com um as se eu te der sinal que tô com ela você atravessa a sete sendo o primeiro ou o segundo a jogar por isso é de não deixar um olhar pro outro aí tem que fazer isso com o truco também que é a mesma coisa a mesma história é e pra ter um pouco de seriedade no jogo coisa que né coisa que seu não tem que você não tem é ah não é mais ou menos então a sueca é mais ou menos como truco também né aí estampa o zói pro cara não não passar sinal pro outro ó duas piscadinhas eu tenho um as de copa hein não é sete copas duas piscadinhas eu tenho sete copas é uma uma levantada na na sobrancelha eu tenho eu tenho um as um é e vai uma levantada na sobrancelha aí o cara levanta a sobrancelha o outro não vê ele levanta de novo a sobrancelha o outro não vê o outro levanta de novo a sobrancelha dá uma ablangada na sobrancelha até que o que tá na outra dupla eu falo bicho eu já sei que você tá com as aí o cara não presta atenção no seu nunca vi uma dupla que joga desse jeito não presta atenção no no outro da dupla não toma banho presta atenção no do jogo que coisa o charlin de pinga ei charlin de pinga o charlin de pinga recebeu visitas célebres nesse último nessa coroação dele é o Zé cinquenta e um eita turma boa ó prefeito de nova lima ó ele aí ó bom dia Pascoal bom dia para Maravilha de Betinho bom dia bom dia para Lívia no Rio Renato Navanda por onde vai achar ô Pascoal o cabuloso não está sabendo pronunciar o nome da música e tá achando ruim ainda é é muito difícil né Pascoal é muita raiva não não faz raiva demais faz raiva demais na gente faz muita raiva ele 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 cantou uma música e pediu outra ele cantou uma o charlin vai no vira vai no vira 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 arambora aí depois toca toca pede para tocar aí vai a acordei tão lindo que o galo nem cantou fez fio fio ó o galo velho zato e hoje eu vou ensinar o César o amor ao próximo não amor próximo boa 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 amor ao próximo não amor próximo vai lá ai é isso aí quem mandou foi Joaninho de Sete Lagoas Joaninho de Sete Lagoas fala Fernandão bom dia bom dia Pascoal bom dia nossos queridos ouvintes tamo junto Pascoal te ouvindo desde cedinho acabou a frase já ô Pascoal eu estou escutando um programa no fone que a Uber Black põe no rádio aqui no telefone dela fica dando um delay danado aí tirei o fone teve um campeonatinho de truco Pascoal lá no Supremoto lá atrás venda nova claro e não sei se foi eu e o Jean que jogamos e chegamos na semifinal era uma caixa e meio de cerveja uns preminhos lá lero lero só que aí durante o campeonato nós fomos bebendo bebendo enchendo o tanque né bebendo jogando e bebendo e chegamos na semifinal jogo a jogo que estava uns 4x4 uns 6x6 esse jogo bom duro eu saí com eu saí com 4 de copas e os 7 de paus e eu já estava bebendo olha aí aquilo ali rapidamente se envia os 7 de copas só inflei as mochechas pro meu parceiro tô lotado né ele só jogando em coberta e eu fazendo aquele carnaval truco os caras deixa ver tem toma 9 paquete aí eu desce a fernete com essa porra tudo nosso meti o pé na mesa meti o pé na cadeia levantei sabe pequeno que as cartas são da mesa o fato com isso é verdade vai o 7 de paus e o 4 de copas eu vi os os naip eu vi 4 de paus e o 7 de copas já estava meio ruim eu passei pra cá pra mim pra cá pra mim pra cá pra cá pra mim cê doido filho da quero que eu firmei as vistas mesmo porque eu vi o tamanho da merda brincadeira viu ficamos os dias meio sem conversar meio sem conversar perdeu a caixa de cerveja chutou a mesa e ficou meio sem conversar meio bota-me bota-me o Torão é bom que o Torão também tem tem história pra contar a vida é assim a vida tem que ter história tem que ter história o Anderson Cleito bom dia Pascoal pesquisa cabulosa existe mais avião no fundo do mar do que submarino no céu peça amor esse é um humor assim um humor não pode não não tem não tem esse humor mas não acabou não não existe eu não bebo mas não ó desgraça deixa eu ver aqui não bebo mas não oh meu Deus eu tô aqui segurando a cama agonizando agonizando oh meu Deus virando pro lado pro outro quem veio tocar chato não era feliz não era muito era corno oh Senhor da Glória me ajude meu Deus que ressaca meu Deus do céu que eu não bebo mas não bebo mas não eu juro que cachaça não é de Deus não a gente não fica feliz com ela não fica ali naquele momento que nós estamos bebendo mas depois oh agonia desespera o juiz você vê onde é que anda te leva da cabeça dói e tem que ficar aqui quietinho a hora que eu vir pro lado pro outro meu Deus me ajude me ajude oh Senhor ai meu Deus quero cachaça mas não quero não quero não perdoe isso aqui é ruim é ruim é ruim o agonia é ruim deve mais nunca né esse aí é aquele que isso aí tá falando às sete horas da manhã na hora que acordou na hora que dá meio dia já tá querendo tomar outra em cima pra rebater pra passar é o Alisson de BH o Pascoal agora pode-se usar a expressão humor ácido é pode é pode ser um humor ácido humor ácido pra substituir aquela outra expressão é pode ser é essa pesquisa aí foi é PHO foi fodíssima pois é mais um aluno qualificado do senhor Menguado o seu Menguado me cuidado é o seu Menguado não tem mandado mais as suas sabedorias pra gente aqui a sabedoria do seu Menguado a sabedoria do seu Menguado hein é cadê o como é que é a sabedoria eterna do seu Menguado ah é é ele ah o Alisson do o bigodão o Alisson bigodão muito bem ah é inclusive o a figurinha dele aqui da da do perfil é um bigodão é de bigodão ah valeu Marcelão é tome cuidado tome cuidado foi foi vai juntando as coisas juntando tem gente que vai juntando as coisas e fica com dó de jogar fora fica com dó de 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 despachar e vai ficando com dó vai ficando com dó ficando com dó quando chega num ponto tem coisa tem mais lugar tem mais coisa dentro de casa é do que lugar pra poder ficar né é os chamados acumuladores eu vi um bocado de programa vocês viram chegaram a ver acho que era no history não era no history ah sei lá era um desses canais que tinha aí é da da tv a cabo tv via via satélite e agora tá tudo na casa não tô não tô vendo mais que o fim não deixa mais você assistir televisão a televisão é dele aí você não consegue ver mais nada mas ele é é não é na época que eu assistia televisão via um bocado desse problema bicho é um negócio complicado que é um tipo de toque né é praticamente um tipo de toque então a pessoa vai juntando ali dentro de casa não conseguia se livrar de uma caixa por exemplo de pizza vazia comia e tal deixava lá a caixa tinha que ficar ali depois e pra tirar e é psicólogo é gente né das entidades não sei o que junto em torno da pessoa e faz reunião e faz não sei o que pra conseguir convencer a pessoa a né a deixar levar os troços de dentro de casa aí quando começava a tirar de casa isso é dois três caminhões de coisa dentro de casa e lá embaixo tinha bicho morto entendeu esse é um negócio é muito sério diga esse passagem na verdade é um negócio muito sério que a pessoa não consegue se livrar daquelas coisas é um negócio muito sério é tomara que você não seja o acumulador desse jeito é só aquele que tem umas coisas que a gente não né eu tenho uns eu tenho uns trenzinhos da época de computador sabe aquelas que as pecinhas os trens que você comprava né usava muito você né você ia comprar uns CDs de programa né de programa de computador e tal placa de vídeo placa de não sei das quantas eu fiquei guardando por um bom tempo mesmo sabendo o que é que ele trouxe não ia voltar nunca mais o que eu trouxe é só andando pra frente né depois que chegou o telefone então aí ferrou é o Helder de Itaúna o Helder o Helder é aqui a respeito ô Torão aqui ó se serve pra você de consolo presta atenção aí Pascoal bom dia bom dia essas cartas que o Torão falou que não vale nada no Trucão as vale é muito as vale mais que eu sete copos que eu usar aí eu se me chamar pra me julgar que é Trucão três contra três eu não vou de jeito nunca eu já quase apanhei um monte de vezes por causa desse trem eu era danado pra descartar essas cartas que valem muito achando que elas não valem nada e no Trucão elas não valem nada mesmo não mas no Trucão elas é mais as cartas mais fortes tem ó aí eu descartava ela o povo queria me bater aí eu parei e jogava Trucão só joga Trucão normal eu nunca vi falar de Trucão não você já viu o único Trucão que eu já vi falar é Caminhão tem uns que é tem uns que tem quatro eixos de uma vez assim um 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 Trucão eu nunca vi falar de Trucão não isso é a primeira novidade eu fazia a primeira de três o outro eu era o último falava descarta aí eu pá sete paus descartando aí começava a gritar burro 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 aí era você mesmo ô meu Deus do céu meu Deus do céu na medida certa é gente muito bem muito bem muito bem aqui o o joaninha de sete lagoas falou que tem truco até de quatro de quatro pessoas quatro pessoas não não ah ô gente vocês são na época vocês são bobagem demais tá doido eu não posso falar nada aqui ó ô o joaninha fala aí pra nós pasqual aqui em cima de casa aqui na praça aqui fica um monte de velho jogando esse trucão pode jogar eu acho que até quatro pessoas até quatro sei lá pode jogar mais gente entendeu é tipo um truco né que falou aí esse sete aí quem jogou fora o povo pisa no pescoço é mas que eles jogam descartou o sete o descartou o sete o povo pisa no pescoço dele é faz sentido faz sentido pode jogar quatro quatro pessoas no truco quer dizer quatro é como é que é é duas duplas contra duas duplas que diabo é isso quatro pessoas jogando porque é um é uma dupla né são o jogo são quatro pessoas mas é que são duas duplas uma dupla jogando contra outra dupla aí uma dupla jogando contra outra não é que é duas duplas jogando contra outras duas duplas pô você tem que botar cinco baralho nesse trem como é que você vai jogar ah ah é isso aí é a mesma coisa que que é era escopa que gastava um 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 baralho inteiro mas que é buraco buraco também gasta um baralho inteiro de A a Z a pessoa tem que fazer formar que tem de A de como é que é de Ais a Ais começa com Ais termina com Ais 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 o que começa com Ais termina com Ais o que que é é balada balada a pessoa vai vai pra balada começa tomando Ais e vai até no final tomando Ais começa com Ais termina com Ais é a mesma coisa que um jogo de buraco ó que coisa horrível meu Deus do céu eu não falei isso não gente ó esquece passou não fui eu que falei não passou 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 ô Pascoal oi a mãe do Silvestre Stallone viu ele pelado rapaz aí ela assustou assim o que que ela disse pra ele sabe o que ela disse ela falou assim pra ele Silvestre Stallone é Pascoal hoje eu tô inspirado Pascoal é pra eu tô falando assim tu falando as piadinhas mas quem é tu tá frio cê tá doido ó o Beira de Berg é lá isso aí Pascoal tamo junto tchau obrigado o que que a mãe do do Stallone falou pra ele Silvestre Stallone Silvestre Stallone Silvestre Stallone pelado Silvestre Stallone boa essa ô Cabuloso essa aí foi boa essa aí foi boa essa aí distraiu a gente você conseguiu distrair a rapaziada muito bem Silvestre Stallone Silvestre Stallone bom dia Páscoa Alito excelente tudo bem amém tudo beleza mais uma terça-feira mais uma semana aí uma semana abençoada produtiva só de bons acontecimentos amém 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 muito trabalho de locução glória a Deus muito trabalho de locução de porta de loja pra mim e pra todos os meus companheiros de porta de loja também vamos que amém a gente que seja uma terça-feira só de coisas boas toca pra mim Páscoa eu queria ouvir ontem mas se dá pra tocar hoje o Vando me ver já rolar os sentimentos o cara falando aí que você ia fazer par agora que você ia avô fazer par com a com a Cidina quem faz par com ela é o Nofrinho ó Nofrinho companheiro dela lá de vez ele aparece na rádio que ela trabalha de vez em quando ele de vez em quando ele tá ele tá lá ó Nofrinho essa dupla é foi nasceu lá no na época que eu tava fazendo programa de madrugada e a tarde eram dois programas era de meia-noite às quatro e depois voltava de quatro às seis de novo na rádio em Confidência fazia o como é que é gente o Pascoal é ou Nofrinho como é depois que Delírio é Delírio é porque ele tinha pedido de Delírio Pascoal Delírio e Companhia aí ali nasceu a a Pracidina um dia por 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 uma coincidência né a Pracidina chegou lá precisando uma voz feminina pra fazer uma coisa que aí saiu aí depois dali pra frente juntou ela com o Onofrinho Onofrinho com aquele bom humor dele você é muito bobagem você é bobagem não é o 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 Onofrinho é bom demais quer ver deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho o que do Onofrinho é de matar é de matar o que do Onofrinho quer Onofrinho Onofrinho onde é que tá você deixa eu ver aqui se eu acho o Onofrinho aqui não esse computador tem hora que ele quer fazer uma pesquisa ele faz o dia que ele não quer também ele não ele não me dá mole de jeito nenhum é Onofrinho Ah não porque tá não também tá na pasta errada aí aí vai ser difícil aí vai ser difícil este computador neste computador agora eu vou achar ele aqui quer ver como é que eu acho ele aqui agora tchan ah muito bem falei falei Onofrinho tem o tem o tem a a dele vambora vambora é não xinga o Onofrinho deixa eu ver aqui não xinga o Onofrinho que que é como é que é isso aqui fala mais perto ô Vasco oi ô Vasco para mim você não passa de um bruxo vai tomar banho pre concluder ô Vasco você para de xingar o Onofrinho viu o Onofrinho ele pode ter todos os defeitos mas eu gosto dele assim mesmo quais que é os defeitos dele qual que é os defeitos os defeitos do Onofrinho fala os defeitos do Onofrinho com todos os defeitos com todos os defeitos do mundo mas eu gosto dele em si mesmo você para de xingar o Anófilo viu Basquale por gante por gante é o C e eu lá no fundo falando você entorjado demais fica só xingando o Anófilo ele não vale nada tá bom vamos fazer só mais tinha até vinheta eita nós nós tinha até vinheta depois tem o teu eu vou ver se eu acho o Anófilo aqui com o que eu gostava do que dele o que dele é bom demais o que dele é bom demais muito bom vai embora Basquale vai embora isso é chato demais pelo amor de Deus dá sucesso vai embora Basquale vai embora não vou não vou não vou ficar até 8 horas ainda vou ficar até 8 vai embora não vou não vai embora não vou não mala chato bom dia Pasquale ó o Vitor aqui ó fala Vitor bom dia a todos bom dia Pasquale eu me lembro que lá em casa a gente jogava muito esse jogo de sueca ahn né era de dupla mesmo era um na frente do outro né formando 4 pessoas na mesa mas a minha mãe cara era muito desplicente ahn então ela fazia aquela parede com as cartas pra ninguém ver só que quando ela se debruçava pra ver o jogo na mesa ela mostrava o jogo pra todo mundo ahn minha mãezinha que Deus a tenha ahn me lembrou outras pessoas desplicentes também que era mais ou menos a mesma coisa na hora que abaixava né ficava segurando as cartas ali fechando na hora que dava uma baixadinha e mostrava a carta pra todo mundo bom dia pro Paulo em Pedro Leopoldo o Vander do 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 Boteco fala Vander cê tá bom meu filho ô Pascoal bom dia bom dia Esmeraldas é tava sem sintonia essa semana toda aí a rádio não tava pegando aqui na nossa região ah mas já já consertemos tudo pra tudo funcionando de boa é faltou energia porque o transmissor fica num né num lugar bem alto mas isolado e tal aí é faltou energia mas o pessoal da Semig foi lá ajeitou arrumou tudo bonitinho agora tá tudo bonitinho tudo bonitinho é tem o o Alexandre falou que tem um jogo também é de baralho chamado cacheta esse eu não conheço não cacheta alguém conhece o cacheta cacheta não conheço não esse eu não conheço não cacheta o Marcos Alves bom dia Pascoal esse jogo de truco de muita gente jogando geralmente é chamado de douradão ó tá vendo é tru trucão não é que é que o coisa tinha falado é o trucão e douradão 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 eu não conheço essa não muito bom douradão é o Carlos Novaes bom dia Pascoal voltando ao truco aí é eu já julguei assim quatro pessoas e truco normal seis pessoas é que é chamada de trucão e o oito pessoas é chamada de douradão caraca velho aqui se a cidade inteira que nós juntar todo mundo aqui em Peloporto fazer um jogo só quanto como é que vai ser o nome Pedrão caramba quatro oito pessoas oito pessoas douradão é o de oito pessoas meu Deus do céu dessa aí eu não essa eu não conhecia não é deixa eu ver o Felipe diga diga lá Felipe bom dia Pascoal ouvintes ótima terça tá frio foi a impressão minha não tá fresco ainda frio ainda não tá não cê vai cê vai vai arder é no mês de junho pra julho meu filho aí cê vai ver o que que é o arrependimento de ter saído do Rio de Janeiro aí vai querer voltar espera 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 chegar o o Felipe olha que chegar a época dos rodeios e tal aí que cê vai ver o que que é eu tô pensando em quadro que eu gosto de quatro tô pensando em quatro que eu gosto mais de quatro vou tentar quatro hein não não mas aí não é aí não é aí não é sueca mais não é é o Gustavo Correia piada boa é quando o Pascoal tosse tem umas tem umas que me tiram o fôlego hoje mesmo essa do essa do 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 Silvestre do Silvestre Silvestre da Estalones Estalones se veste Estalones se veste doce com leite de magnésio é o Beto da carro é tá lá Beto cabuloso é hoje eu tô inspirado obrigado Pascoal por relembrar você o Onofre e a Prostadina boas lembranças esse trio animava minhas madrugadas aí nossa fizemos falamos muita bobagem pela vida fora é ô Vera não vai vai ter jeito ultimamente não viu é tá meio complicado é são são é são impossibilidades aquelas impossibilidades da vida mesmo que acontece bom dia Pascoal vamos que vamos eu sei que você vem quer mal sabe jogar vinte e um e ainda erro muito ah tá eu sei jogar é ele tá falando que ele que é eu não que eu também não sei não eu sou uma porcaria pra esse troço também vinte e um vinte e cinco trinta eu não jogo nada truco o Lucas de Santa Luzia falou que todo jogador de truco é mentiroso todo jogador de truco é mentiroso mas por que que foi que abriu esse coisa ali não 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 é o de cá o Lucas Marluce ah tá é porque ele apagou Marluce bom dia Marluce tudo beleza mandou um bom dia com a mensagem pra todos bom dia querido Pascoalzinho e primos é o povo aqui joga o tal da sueca eu acho que é é um baralho só ah mas do jeito que esse povo tá jogando truco aqui com oito pessoas oito pra cada lado daqui a pouco vai ter que jogar dentro do campo de futebol se não não cabe não oito pra cada lado que que é isso gente meu Deus do céu o povo exagerado pelo amor de Deus oito pra cada lado você tem condição lá na casa do PLA a gente jogava o trucão chegou certo ponto que era só trucão tinha truque mais não seis igual a Tuma falou aí mas era um baralho bem rico cara era como é que era era coringa letrado dois de ouro as de ouro sete rata catatau e zap abaixo o que que é isso gente eu não entendi nada isso aí isso aí pra mim se você chegar no zoológico e falar que isso isso tudo que você falou que é bicho eu acredito o cara era como é que era era coringa letrado dois de ouro as de ouro sete rata catatau e zap abaixo aí ó catatau catatau pra mim é do Zé Colmeia o pessoal que eu conheço é do Zé Colmeia isso aí pra mim vocês falam que isso tudo é bicho é carro é marca não marca de carro não eu conheço fala que é outra coisa é que aí isso aí eu não conheço esse trem não então dava muita seisada seisada nessa turma tinha médico empresário eletricista mecânico capitão do exército sargento da polícia militar é cambista vendedor de carro era uma turma mais vasta mas na hora do barai tudo virava índio todo sábado tinha briga era valendo três uma cerveja por cabeça então era três quando eu tinha três cervejas por partida mas todo sábado tinha briga vi capitão do exército tomar bicudo vi sargento o policial militar tomar rasteira por causa de barai de cerveja barai era de Deus não minha avó já falava jogo nenhum é o o o o o o o pra 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 galera se já jogou trucão de quatro eu hein piadinha besta essa do Stallone essa foi a melhor hoje peraí que eu tenho que tossir pra mostrar que a piada é boa Stallone se veste Stallone peraí que vou ter que dar outra tossida o 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 do o cardeado o 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 É, que você jogava uma carta Daí o outro jogava outra Matando a carta que matou Aí acabou Quem ficasse por último era o burro fedendo Burro fedendo Não cês jogavam nada Tinha uma época Que eu até jogava um pouco de buraco Mas lá na adolescência Porque Eu precisava Fim de semana precisava às vezes sair Um dinheirinho pra tomar umas Aí Os amigos Se você jogar Com a gente aqui Aí nós arrumamos uma graninha Empresta Aí eu era obrigado a jogar Truco pra poder Arrumar uma roupa emprestada Não, truco não Buraco Tinha que jogar buraco pra poder arrumar Um dinheiro emprestado Tomar uma É difícil Era difícil O vida difícil É a vida de nós Pobre É um negócio complicado É complicado demais Meu Deus do céu O que que a gente não fazia Pra arrumar um dinheirinho Deus abençoe Deus abençoe Bom dia Bom dia Esse é o Rodrigo Santana Do Rio de Janeiro Agora é vô mesmo Agora é Agora não tem mais jeito não Ah tem um negócio aqui do Do vambora Do Tino Gomes Com o Onofrin Quer ver? Entendeu? Eu tocava no finalzinho do programa Isso aqui é bom Quer ver? Tino Gomes Vai aqui Vai lá Tino Vai lá Tino Rasguei o seu pedido de desculpa A sua carta Eu já joguei fora Me lembro quando eu te namorava Você me maltratava E só queria ir embora Não quero mais ouvir Falar seu nome Pra mim Você pode sumir agora Eu não suporto mais te escutar Aquele seu pedido De ir vambora 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 Vai embora Páscoa Vai embora Ah vá dormir Onofre Que saco Me ajuda aí Tô doido Rasguei o seu pedido de desculpa Não vai lá Vai lá pro fim Tino A sua carta Vai lá pro fim Tino Vambora 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 Ah Era pra terminar o programa Vambora 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 Deixa eu ver se tem o O O quê O quê Não O bife E o twin O quê O quê Ali está Ó tem muita coisa aqui O quê M-V-O-P-Q R-S-T-U-V-X-E O quê Cachorro Ah, essa aqui é boa O O Onofrin É Falando o quê E chamando Me chamando de cachorro Aqui O quê O quê O que O que você falou Cachorro Bom demais, né não É É Bom demais Onofrin Cachorro O quê O quê O quê O quê O que você falou Cachorro qualquer dia eu vou rodar o caso do Onofrinho e falar em cachorro, o caso dele como o osso do cachorro o caos é bom demais você com o caos do cachorro é, vou contar vou rodar aqui pro povo escutar vai dormir vai dormir vai dormir cachorro é muita bobagem que nós já criamos pela vida fora meu Deus do céu e atenção no finalzinho do programa presta atenção camarote é na 93FM Rádio Show 7 horas acabou que cachorro anotou aí o berrante primeiro berrante 7 horas da manhã hoje terça-feira dia dia 9 terça-feira dia 9 programa do Pascual